Olá, bom dia, bom dia, 11 horas e 2 minutos, 11 e 2. Estamos começando aqui o nosso programa bem na hora, gente. Chegando hoje, segunda-feira, segunda-feira diferente hoje, né? Não é aquela segunda-feira normal, não é normal. Hoje é 12 de junho, dia romântico. Hoje é dia dos namorados, olha que coisa linda, dia dos namorados. Que coisa linda, gente. O Dedé, traz pra mim correndo aí essa rosa aqui. Eu peguei um botão aqui de rosa, lindo, 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 lindo demais, muito bonito. E pra dizer o seguinte, você que tá em casa, de repente esqueceu que hoje é dia dos namorados, eu vou te dar uma dica. Compra nesse botãozinho só de rosa e leve pra sua esposa, pra sua namorada, ela vai ficar toda feliz. Não vai esquecer não, tá? Não vai esquecer não. Eu fiz até questão de comprar já a minha, pra chegar em casa e entregar pra minha esposa, porque na realidade é isso que a gente faz, né? Hoje é dia romântico, é um dia dos namorados, então faça isso. Vou até deixar essa aqui, linda, viu? Linda. E, Mário, bom gosto. Bonita a rosa, bonita. Queixo-me as rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ah, que lindo, gente. Isso é cartola, isso é cartola. Dia dos namorados. Não vou falar mais sobre o dia dos namorados daqui a pouquinho no programa, tá bom? Pra não dizer que eu não falei das flores eu falei, mas pra não dizer que eu não falei de futebol hoje, salve o Corinthians. Ganhou do São Paulo clássico, hein? 3 a 2, corinthianos estão demais, demais, estão demais. E o Santos ganhou a primeira fora de casa. Goleamos o Atlético Paranaense 2 a 0. Ô, time bom, cara. Ô, time fantástico esse do Santos, viu? Bom, pra não... A gente falou aqui do dia dos namorados, falamos tudo. Você soltou uma musiquinha romântica aí, Ronan? Soltou? Eu nem ouvi, mas você colocou uma música bonita, romântica. Que coisa linda! Isso lembra realmente que o amor está no ar. E quem está no mar também é o nosso programa. O nosso programa. E hoje nós vamos contar uma história de uma família que está precisando muito, mas muito mesmo do nosso Esquadrão do Bem. Eu queria até... Tenho certeza, estamos começando a semana, mas eu queria que você, que vai ver essa história daqui a pouquinho, pudesse já estar preparado para fazer a sua doação. Essa história, na verdade, começa em Alagoas, lá no Nordeste Brasileiro. É daqui a pouquinho, mas eu acho que você já pode ir até anotando o telefone do programa para fazer a sua doação para essa família que está precisando muito do meu Esquadrão do Bem. O telefone é 18-363-63001 ou pelo nosso WhatsApp, 18-997-30-7493. Você também pode assistir o nosso programa ao vivo no portal do SBT Interior. SBT Interior.com barra ao vivo. Hoje a gente vai contar uma história que milhares de brasileiros já viveram. Vamos dar uma olhada. Você já imaginou sair do interior de Alagoas para buscar uma vida melhor no estado de São Paulo? Pois foi isso que a família Silva fez, não é mesmo? Foi, a gente vem em procura de uma vida melhor, de emprego, de arrumar as coisas, e nada deu certo, está tudo errado, eu estou sem trabalhar, passando dificuldade. Agradeço ao dono de uma casa aqui, de um imóvel daqui, que estou com muito tempo sem pagar aluguel, não tem nem o sonho de pagar aluguel para ele mais. Sem trabalhar, com três filhos para dar também, fica tudo difícil. E nada deu certo para nós não. É, o sonho ainda não se tornou realidade. E é essa história que você vai ver daqui a pouquinho no Bem na Hora. Ok, Viviane, ok. Vamos, já já, Viviane vai trazer essa história para você. E eu, mais uma vez, estou reforçando aqui para que você que está em casa, quer começar bem a sua semana, comece ajudando as pessoas. É ótimo começar a semana ajudando aquelas pessoas que precisam. E essa família está precisando muito, tá bom? Mas antes de contar essa história na íntegra, agora é hora de mandar abraços e beijos. A Adriana de Viribui mandou uma foto. Ela está lá assistindo o nosso programa. Essa foto, ela estava assistindo o programa na sexta-feira. Olha só, muito obrigado, Adriana. Pediu para a gente virar um beijão para ela. Um beijo, minha querida. Olha, que bom saber que você está vendo o programa. A Valentina está assistindo o Bem na Hora também. Ela está com uma bebezinha, mas se esqueceu de falar o nome da criança. Elas são de Junqueirópolis. Olha aí, na região da Alta Paulista. Muito obrigado, mandou uma foto bonita assistindo o programa. A criançada toda ligada no programa. O Fabiano está mandando um beijão para o filho Cauã. Ele é de Álvares Machado. O Dovido também mandou uma foto. Ele está assistindo o programa. O Dovico, e quis fazer uma média com a esposa nesses dias dos namorados. A esposa é a Iracy. A filha é a Raquel. E ele mandou um alô para todos que jogam no time do Primavera. Aê, garoto, que bom. Participe você também. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. 18 9 97 30 74 93. Bom, e agora sim. Hoje o Bem na Hora conta a história de uma família que veio de muito longe. Muito longe. Mas muito longe mesmo. Sabia? São mais de 2.530 quilômetros de distância de Arasatuba. Palmeira dos Índios, em Alagoas. É a cidade que essa família deixou para vir aqui para o interior de São Paulo, na esperança de viver uma vida melhor. Mas aí, as coisas não saíram como eles planejaram. E desde então, eles estão enfrentando muitas dificuldades. A reportagem especial dessa segunda-feira é da Viviane Santos, com as imagens do Paulo Oliveira. Roda! Nós estamos na cidade de Birigui, para conhecer a família Silva. Mas essa história não teve início aqui, não. Ela começou num lugarzinho bem longe, lá no interior do Nordeste. Os personagens desse enredo são Leônidas e Adriana. Cada um deles tinha três filhos, fruto do antigo casamento. Os dois começaram a namorar, Adriana engravidou, e a partir daí, surgiu a ideia de buscar uma vida diferente. Saíram da cidade onde moravam, Palmeira dos Índios, que fica no estado de Alagoas, para tentar a vida no interior paulista. A família Silva chegou em Birigui há mais ou menos cinco anos. Aqui, nasceram três filhos do casal. E assim, passando por este corredor, que a gente vai chegar até a casa dessa família e conhecer essa história. A mudança de vida que a família Silva esperava ainda é um sonho longe de ser realizado. É isso mesmo, né, seu Leônidas? É isso mesmo, eu estou desempregado, estou passando por muita dificuldade. Vim para aqui realizar um sonho de trabalho, de armar as coisas, não deu certo. Eu tenho três filhos, né, precisando de muita ajuda. Em primeiro lugar, o que eu preciso é de uma casa para morar, que estou no meio da rua. O dono já pediu a casa, estou com cinco meses atrasado de aluguel, sem poder pagar. E isso é mais que me preocupa, é mais das crianças, né, se eu não tivesse as crianças, não, mas eu tenho três crianças. Os três filhos, João Lucas, de cinco anos de idade, Ana Júlia, de dois anos e Isabela, de um aninho, ficam parte do dia na creche do município. A triste realidade do desemprego e da fome fez com que a Adriana, muitas vezes, agisse de forma extrema. Um dia eu saí aqui para pedir, né, alimento nas casas, o povo não deram de jeito nenhum. Tinha um dia que o meu filho pediu uma bolacha, tinha um dia que eu estava bem na libra da minha casa, a minha vizinha estava bem na libra também, e a criança dela estava comendo bolacha, o João Lucas ficou no portão em pé, derramando o lagro, mãe, quero bolacha, quero bolacha. Não tinha bolacha, eu tenho isso o dia para ele. É duro, é difícil. A mamãe se emociona porque é difícil, não dá. Isso é complicado. E os meus sarai que eu tenho, isso é bom, só forminha, não dá para nada não, minha gente. 114 reais. Minha geladeira só tem água, comer dois pacotes de leite, né, uma manteiga margarina, e uns tomates e uns pimentão, né. E hoje o que tem para comer aí? O que você fez? Hoje tem aqui, hoje não fiz nada, porque tem um resto aqui de feijão de ontem, né. Tem nessa panela, mostra para a gente. Feijão. Hoje o que teria para comer seria o feijão. O feijão, só o feijão. E eu agradeço muito a Deus que tem. Porque se eu não tivesse hoje, eu ia comer nada, eu ia comer e ia dormir sem fome. Fica o dia sem comer. Na simplicidade de uma criança, João vence a timidez para falar daquilo que tem vontade de comer, mas que o papai e a mamãe não tem condições de oferecer. O que você quer comer? Da noninho. Da noninho. Da noninho? Imagina você que deve já estar começando a preparar o seu almoço e tem o que dar de comer aos seus filhos, vendo a Adriana falar sobre o drama dos armários vazios. Ruim, não? Vamos ver. Eu sei que você deve estar sensibilizado, tanto quanto eu, com essa matéria que nós estamos mostrando nessa segunda-feira. Por isso que eu falei, olha, agora é hora do nosso Esquadrão do Bem ajudar essas pessoas maravilhosas que vieram em busca de um sonho, mas que infelizmente não deu certo. Seu Leônidas não conseguiu um emprego, ele não conseguiu até agora um emprego. Ele precisa de um emprego, se alguém se prontificar, falar, olha, eu tenho uma vaga para ele, vai ser maravilhoso para a gente. Porque se ele tiver emprego, quem tem emprego já tem dignidade, né gente? Então, eu espero que vocês possam... Birigui, que é uma cidade que ajuda muito aqui o nosso Esquadrão do Bem. A gente tem tantas pessoinhas maravilhosas aí de Birigui que nos ajudam. Que vocês possam se sensibilizar. Ligue para cá, 1836363001, para que a gente possa fazer, junto com o Esquadrão do Bem, um pouco... Deixar essa família um pouco mais feliz, não é verdade? Eu tenho um recado especial para você que ainda não comprou o presente da sua namorada. Roda aí. Vai ser fácil deixar sua namorada super contente, atual e na moda neste Dia dos Namorados. Toda a coleção Mares Calçados está lindíssima. E claro que você quer surpreender sua amada neste dia especial, não é? Assista comigo este recadinho que a Mares preparou para o Dia dos Namorados. Não é que ele ligou mesmo no dia seguinte? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem novidades que a gente nem acredita e por isso na Mares tem novidades sempre. E você, já foi na Mares hoje? E olha só, quem comprar o presente para o Dia dos Namorados em uma loja Mares Calçados da região, vai concorrer a um jantar romântico para o casal. Já pensou? Compre o sapato e ganhe o jantar? Vá agora mesmo conhecer uma das seis lojas Mares Calçados espalhadas pela região. Ah, em Birigui, a Mares está em novo endereço. Agora na rua Domingos Ura, que é coladinho à Avenida Nelson Calisto. Então, está combinado. O melhor presente para o Dia dos Namorados está na Mares Calçados. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos já. Pois é, gente. Pois é, nós voltamos aqui com o nosso programa. Estou olhando aqui para o reloginho. 11 horas e 18 minutos. 11 e 18. Nós já começamos o programa hoje falando, na verdade, dessa família que veio de Alagoas. E já tivemos a primeira doação, uma cesta básica. Depois eu vou saber direitinho o nome de quem foi. Mas muito obrigado para essa pessoa que, sensibilizada com essa história do Sr. Leônidas e da Adriana, já doaram uma cesta básica para eles. Que bom, que bom. Aplausos. Muito bom. E você pode continuar doando, tá? Eles precisam mesmo da nossa ajuda. Agora é hora de falar da nossa campanha do mês de junho. Vamos ajudar a Ritinha Prats. A instituição está precisando muito de ajuda para manter a alimentação especial de 15 pacientes. Você quer fazer a sua doação ou você, empresário, que quer ser uma empresa amiga da Ritinha Prats? Para doar, entre em contato na central de doações Ritinha Prats. Veja o vídeo que o SBT Interior e o Bem na Hora preparou para a campanha. Roda! 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 É isso aí, Esquadrão do Bem na Área, para ajudar o Ritinha Prats e também a essa história emocionante que nós contamos e que estamos ainda contando dentro do Bem na Hora hoje. Deixa eu dar um beijão para a Kézia. É isso, Kézia tem sete aninhos, lá de rancharia. Ela ligou aqui para o nosso programa para falar que assiste todos os dias o programa Bem na Hora, que bom, e que adora as matérias. Um beijo, Kézia, um beijão para você. É isso aí, um beijo para você. E agora eu tenho um recadinho para você do Supermercado Bufato. O Superbufato tem um clube de benefícios exclusivo para os seus clientes. É o Clube Fato. Faça agora mesmo o cadastro em uma de nossas lojas ou então no site www.superbufato.com.br E aproveite as ofertas e benefícios exclusivos. É muito mais vantagem só para você. Eletro Show Mufato. Tudo em até 15 vezes. Negociação e variedade. Eletro Show Mufato. Aproveite. Ofertas exclusivas é só no Clube Fato. A sua economia aparece no cupom fiscal. Então agora você já sabe. Para dar um show na sua casa, com muito mais desconto em economia, venha para o Superbufato. Faz bem feito. Tá show! É isso, gente. Nós continuamos com o nosso programa com Bem na Hora. Eu quero falar com a Silvia agora. Silvia é de Birigui. É isso, Silvia? Bom dia. Bom dia. Você é de que cidade, Birigui? É de Birigui. Birigui, minha querida. Você viu a história do seu Leônidas, da Adriana? Eu vi. Eu quase chorei na hora que a criancinha diz que está com vontade de comer Danone. Ô, meu Deus, que dói. Pois é, minha querida. Corta o coração da gente. Você tem toda a razão. E você vai ajudar, o Zé, é isso? É. O que você vai doar para eles? A gente vai ajudar com alimentos, né? Com alimentos. Com alimentos, com alimentos. Aplausos, aplausos para a Silvia. Com alimentos, né? Com alimentos para levar para a criança que está com vontade, uma bolacha. Sim, sim. Que bom, Silvia. Você estava vendo o programa, se sensibilizou e está ajudando esse casal com seus três filhos, né, querida? Que bom. Então, Silvia, eu quero te convidar para a gente ver agora a história da família que saiu de Alagoas para tentar uma vida melhor no estado de São Paulo. Mas você viu, eles estão passando por um verdadeiro perrengue, né? Então, eu sei que você já se emocionou, que você já vai ajudar essa família. Mas eu quero mostrar, continuar junto com a Viviane para a gente mostrar mais um trechinho da entrevista. Meu controle. Ô, Silvia, muito obrigado, viu, querida? Um bom dia para você, viu? Bom dia. Fique com Deus. Muito obrigado, Silvia. Amém. Com Deus também. Obrigado, meu amor. Vamos continuar assistindo a reportagem. Roda. Além dos bicos, que faz como servente de pedreiro, seu Leônidas também busca complementar a renda da família usando a criatividade. Vale até tirar do lixo uma rendinha extra com a coleta de latinhas. O quilo da latinha está R$ 3,50. A gente sempre dá muita ajuda, né? Porque não tem outra coisa, tem que juntar a latinha que sempre ajuda muito. E aí, como que vocês recolhem a latinha? A latinha na rua, aí onde eu acho, eu saio catando de saco-saco e sempre junto aqui, que nem tem um pouco aí, mas ajuda muito. Depois vende? Depois vende e compra as coisas para as crianças que faltam dentro de casa. Tudo que tem na casa é fruto de doações ou de coisas que foram descartadas nas ruas. Nesses cinco anos que eu estou aqui, nada, nada, nada foi comprado. Tudo no lixo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que vocês estão vendo aqui é tudo no lixo, que eu recadastei. Ou é doação ou é do lixo? É doação ou no lixo, né? Uma coisa uma ou outra, né? Depender da solidariedade de outras pessoas, essa é a atual situação da família que ainda tem esperança de mudar de vida. Eu sonho uma vida diferente para os meus três filhos, mas eu não posso dar porque é um trabalho de jeito que eu não sou compro que eu pôr me dar. E quando eu raro, eu lixo para comer. Pois é, que situação, né gente? Que situação dessa família do Sr. Leônidas, da Adriana, da sua esposa, dos filhos. Mas ainda bem que o nosso esquadrão do bem é maravilhoso. Já tem muitas doações, eu fico muito feliz. E continuamos com o 3B, a 3B, a 3001 esperando a sua ligação. E o Sr. Leônidas tem razão. Hoje está muito difícil mesmo arrumar emprego, né gente? O Sr. Leônidas, ele faz aqui um desabafo. Dá uma olhada. Já procurei emprego, já putei currículo por todo canto. Eu sou analfabeto, mas ela é difícil pegar, né? Que nem vocês sabem. E aí fica difícil, mas não tem jeito. Eu já putei currículo aí por todo canto. Até aqui nada apareceu. Pois é, gente. Pois é. Você viu aí. Ele tem razão. Não está fácil arrumar emprego. Não está fácil arrumar emprego. E hoje nós estamos precisando da sua ajuda. É segunda-feira, gente. Hoje é dia dos namorados. Eu sei que é um dia diferente, né? Porque a gente tem o amor estar no ar, como eu disse aqui na abertura do programa. Mas eu sei que você que está nos vendo em casa, tenho certeza que pode fazer alguma coisa por essa família. Alimentos. É o básico que eles estão precisando. E o emprego também é para o Sr. Leônidas. Então, continue com a gente. Nos ajude. Vamos lá. Você que é, que faz parte do Esquadrão do Bem, não importa a cidade, que você queira fazer uma doação, ligue para o nosso telefone. 18-3636-3001. Deixa eu falar com a Mariane. Mariane é de Guararapes. Bom dia, Mariane. Bom dia. Tudo bem com você, querida? Tudo bem, e você? Ótimo. Me diz uma coisa. Você viu o que essa família está sofrendo, o que eles estão passando e resolveu ajudar no programa. Foi isso? Isso mesmo. A gente é aqui de Guararapes e a gente vai fazer uma compra e vai levar lá para eles. Olha! Vocês vão fazer uma compra e vão levar lá para a família, é isso? Isso, isso mesmo. Que bom, meu amor. Que grande coração que você tem, viu? Aplausos aí para você, Mariana. Muito obrigado. Deu um abraço a todos de Guararapes. Fico muito feliz sabendo. O programa está quase no finalzinho, mas fico tão feliz que você ligou e que fez a sua doação. Obrigado, querida. Fica com Deus. Amém. Grande abraço para você. Ô, gente, olha só. Ela vai fazer uma compra, vai fazer uma compra e vai levar lá. Que coisa boa. Bom, o programa está quase terminando. O Marcelo já está aqui. Que bela gravata, hein, Marcelo? Que bela gravata. O Marcelo daqui a pouquinho vem com todas as notícias que aconteceram no final de semana. E eu quero falar também, como é o Dia dos Namorados, sábado eu estive em São Paulo e almocei com um amigo maravilhoso, que é o Cláudio Noam. E eu fiz uma entrevista com ele. O Cláudio é compositor dos bons, gente. Só faz coisa boa. E eu fiz lá um bate-papo com ele, que foi feito ali mesmo, com o celular, e nesse Dia dos Namorados. E nada melhor do que a gente falar de amor no finalzinho do programa. Roda! Então, só para terminar, Dia dos Namorados, estou dando um presente para você que está aí em casa, vendo bem na hora. Com esse carinha, com esse irmão, que é um grande poeta, um grande poeta. Cláudio Noam, um grande poeta, ele fez sinônimos com a música do Chitãozinho Chororó e do Zé Ramalho. Quem tem amor na vida? Tem sorte? Meu amigo Hernandes, quem tem amor na vida é bilionário, no sentido mais amplo da palavra. Ele tem muito mais do que sorte. Porque você olhar para trás, olhar para a sua vida, ver o que você já construiu, e você ver que você plantou coisas boas, isso tudo aí veio através... Isso para mim é sinônimo de amor. Como é que você fez uma letra tão linda como essa? Hernandes, essa música para mim é a inspiração que eu busquei inicialmente numa passagem bíblica, que é um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 91. Ele é a interpretação deste salmo. E eu tive a felicidade de ser escolhido por Deus para fazer essa música, que para mim é um marco na minha vida, na minha carreira, em parceria com o César Augusto, que é meu padrinho, meu mentor. Canta um pedacinho para as pessoas em casa refletir de sinônimos. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. E segredo de amor? Sinônimo de amor é amar. Claudio Nuan, é isso, bem na hora, gente, no Dia dos Namorados, um dos maiores poetas deste Brasil. É isso, meu querido amigo Claudio Nuan, que música linda dele, não? Olha só. Maravilhoso, maravilhoso. Essa música é para encerrar o programa de hoje em alto astral. Que bom, no Dia dos Namorados. Bom, eu estou terminando aqui o programa de hoje. Eu gostaria que você continuasse ligando, porque nós temos as nossas hernandetes aqui. E elas continuam atendendo você com todo o carinho pelo 36363001. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitas doações, muitas doações. Tanto para o seu Leônidas, como para a dona Adriana e para os seus filhos. O pensamento de hoje, lógico, que tem a ver com amor. Vamos lá. Ninguém ama outra pessoa pelas paridades que ela tem. Caso contrário, os honestos, simpáticos e não fumantes teriam uma fila de pretendentes batendo a porta. O amor não é assim chegado a fazer contas, não. Às vezes ele não obedece muito a razão. A música diz isso. O verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo, por conjunção estelar. Olha, querido. Então nós precisamos estar sempre dispostos a amar. Um feliz dia dos namorados para todos os namorados. E o Bem na Hora fica por aqui. Aproveite esse dia gostoso com a sua companheira, com o seu companheiro. Beijo e abraço muito. Beijo e abraço é tudo de graça mesmo, né? E agora você fica com o Marcelo Casagrande e o SBT Interior, primeira edição. Depois chega a Bíblia Pirizola com o SBT e você. Beijos, tchau, até! Se nome muito de amor é amar. Amor é feito de paixão.